Isso tá claro aí, pra tocar no paredão, hein? Aqui gravando com o Lucas Cedês Eita, meu rio! Bora, pé de puro! Opa, vaquejada, passa roupa de lourão Tomou tudo, eu trabalho com muita satisfação Tomou pãozinho de caixa, só misturada com limão Precisa de esbora, nem deixe de continuar Eu sou vaqueiro novo, vaqueiro atualizado Faz muito experiente nessa lida de gado Sou vaqueiro novo, vaqueiro atualizado Faz muito experiente nessa lida de gado No final da vaquejada, passa porra Eu vou comer a morena de gado E a faixa do campeão Era hoje os teclados, vai tocar no paredão Descendo até o chão Eita! Os teclados, tocando no paredão Bora, Lucas Cedês! Diretamento da Raticu Atando a Palmas Eita, vamos ouvir! Coloco todos pro vaqueiro Vamos mandar o boi Eu tô na velha do cavalo E já tô no rabo do boi Coloco todos pro vaqueiro Vamos mandar o boi Eu tô na velha do cavalo E já tô no rabo do boi A vibra com muita emoção Dizendo que esse maluco Hoje vai ser campeão A galera toda vibra Com muita emoção Dizendo que esse maluco Hoje vai ser campeão Eita, meu fio já caiu! Composição Araújo dos teclados Carcaceiro e pegador Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Araújo já chegou Que as muito boi Que as muito boas 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 É incompl Оn típico Chegou, chegou E um pouco O que é que a gente está É Eu vou te dar E aí Por favor, a gente está É Samson, né, Valdinho? Bora, meu amigo Luciano Bacana, prazer isso aqui Bora, Lucas Valves, seu Deus E botão só o bebê do centro Totãozinho já chegou Levendo o redimento Dizendo que sou pegador Patriciana garupa se achando garanhão Ele não imaginava a tamanha com o sol E botão só o bebê do centro Totãozinho já chegou Patriciana garupa se achando garanhão Ele não imaginava a tamanha com o sol Patriciana garupa se achando garanhão Ele não imaginava a tamanha com o sol Bora, Lucas C.B. Era quase que a noite o doutorzinho perguntou Quem aquele coitado se achando um dançador Era quase que a noite o doutorzinho perguntou Quem aquele coitado se achando um dançador E eu meio de mantelado Cachaceiro pegador Eu disse, vou carregar a patricinha do doutor E eu meio de mantelado Cachaceiro pegador Eu disse, vou carregar a patricinha do doutor E o doutor muito sagado Feito como a cascavel Disse que foi o garanho Que levou ela pro motel E o doutor muito sagado Feito como a cascavel Disse que foi o garanho Que levou ela pro motel Ele nem imaginava quem tinha sido o cara Eu pensei comigo mesmo Só pode ser vingança, Luque Fui eu, fui eu, coitado dançador Fui eu, fui eu, coitado dançador Fui eu, fui eu, coitado dançador Olha, sou eu, sou eu Sou capaz de manter lá do Cajaceiro Corrozeiro E eu venho de cima até lá do Cajaceiro Pegador Eu disse, vou carreglar a patrocinha do doutor E eu venho de cima até lá do Cajaceiro Pegador Eu disse, vou carreglar a patrocinha do doutor Eita, meu risco, eu carreguei Levei ela pro motel Lá eu fiquei pensando comigo mesmo Só pode ser vingança Você nem imaginava quem tinha sido o cara Quem foi Jacauna Fui eu, fui eu, coitado dançador Fui eu, fui eu, coitado dançador Fui eu, fui eu, coitado dançador Fui eu, fui eu, sou capaz de manter lá do Cajaceiro Corrozeiro Agora Luciano Raparigueiro, pegado Fui eu, coitado dançador Fui eu, coitado dançador Seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá, nesse dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Vamos lá Camila E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Lucas C.D. diretamente do Arático E Araújo dos Teclas Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não vou ler Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não vou ler Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Ou seu filho Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus gritou e jogou fora do céu Uma alôzinha aqui pro Evaldo Jacauna Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus gritou e jogou fora do céu Pega assim as coisas que estão aqui Neste apartamento você não é Me desculpando a ousadinha Olha o que me fez Você foi me grant Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cresci das suas mentiras mal contadas Cresci e não acredito mais em contos de fadas Não adianta nem com passarias Morreu a mulher carinhosa e fiel que chamava Pego a levador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Me cansei da brincadeira Chame o toque que ele vai pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Essa vai especialmente pro meu amigo Guilherme Já deu Eu sei das suas mentiras mal contadas E se não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com passarias Morreu a mulher carinhosa e fiel que chamava Pego a levador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Tô avisando lá na portaria Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Uma alôzão aí pro meu amigo Guilherme E a pedido Júlio Guilherme Né Guilherme Já tá ficando chato Já tá ficando chato A enjeção que está acontecendo Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cedo ainda eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer é se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Escuta o meu palco de Acaúna E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer é se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já fui embora Paraújo do secado aqui Pra todos vocês Meu amigo Tchuris Marcando presença Matheus Ian Camila Jacaúna aqui, né? Pessoal aqui da Mansão dos Péu Vitória Ana Lívia Valeu, Lucas C.D. Alô, Dona Célia Fingindo aqui Nossa bebida do Joaquero Fique Joaquero quer beber, meu filho Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a cela do cavalo Que o vaqueiro quer correr Ou saponeiro Puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar É o dia que vai Ei, tá faltando O lito de uísta Descendo o editax Fazendo cachoeira Na boca do mulher anda O de na vaquejada Vai rolar o de montanha E o paredão na pista Sem a parra do vaqueiro A bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer correr E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr O saponeiro Puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar O lito de uísta Estou descendo o editax Fazendo cachoeira Na boca da mulher anda O de na vaquejada Vai rolar o de montanha O paredão na pista Sem a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer correr E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr O safoneiro Puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar O procedência Valeu, Evaldo e Jacaúna Obrigado Fala o que o melhor vaqueiro No braço Sou eu Dizem que o melhor cavalo Da pista é o bem Olha que eu sou uma estrela No meio do povo E meu dinheiro é muito Que meu carro é novo Olha, não roubei nada Foi Deus que ele deu Sou um vaqueiro Que gastar dinheiro Que foi minha balada E eu viro a noite De mente virada E não senti medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega loura E pega morena Aquele que gasta Dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro Que não quer gastar Bora Vai no senhor Só tão me chamado De moleque doido Barre de rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doro balada Cachaça e mulher Mas leva a certeza De quando morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo E uma namorada Pra chorar com mim Quando ela quiser Sou um vaqueiro Que gastar dinheiro Que cai na balada E eu viro a noite De mente virada E não senti medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega loura E pega morena Aquele que gasta Dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro Que não quer Capaciquim Capaciquim Doro balada Doro balada Cachaça e mulher Mas leva a certeza De quando morrer Eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo E uma namorada Vai chorar com mim Quando ela quiser Chora outra Aonde Me gastar dinheiro Que cai na balada E eu viro a noite De mente virada E não senti medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega loura E pega morena Aquele que gasta Dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro Que não quer Ainda tem vaqueiro Eita meu amigo chiquinho Bora negra E essa vaqueira Não meu amigo Formar seus defeitos É minha aptitude Eu mudo de casa Acaso eu vou seguir a ti E mel não se sobra E não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mudo o corte Nem pude os cabelos Você faz moda Se segue em poderos Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você voltar E a outra pessoa Não me apaixonar E a outra pessoa Não me apaixonar É esse vaqueiro O que muda o cará Tem muita consciência É essenciar Como tem a essência Desde o coarte Ou artificial Não distraia o mundo Do que é natural Você é algo Que só Deus Escreva Quanto mais simples A bonita Fica Por que ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer Eu tenho medo Eu tenho medo De você mudar Tô de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Eita bacana Eu tenho medo Nunca você vence Gravando tudo Saudade matadeira Não escolhe a hora Chega sem demora Só pra machucar Ora solchonado Sobe sempre embora É punhal no pé Só vou recortar Lembrança de um amor Volta pra chorar 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 Feito tempestade Olha o resto da água Coelho da estrada Jamim Na missão O sol do meu dia O canto da espera Homem atuado Na presa da paixão Lembrança de um amor Volta pra chorar 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 As doces saudades Não era sua boca Não era sua boca Mas me fizeram bem Apesar do tempo Tá do mesmo jeito Você no meu peito Fui lembrar pra quem É punhal rasando o peito Recordar o seio É punhal rasando o peito Fui lembrar pra quem É punhal rasando o peito Recordar o seio É punhal rasando o peito Fui lembrar pra quem É punhal rasando o peito As doces saudades Não era sua boca Aventuras loucas Me fizeram bem E apesar do tempo Tá do mesmo jeito Você no meu peito Fui lembrar pra quem É punhal rasando o peito Recordar o seio É punhal rasando o peito Fui lembrar pra quem É punhal rasando o peito Recordar o seio É punhal rasando o peito Recordar o seio Valeu, Luquinha Jacauna, Evaldo Jacauna Amigo Evaldo Jacauna Bacana presa isso aqui Alô, Tunes Araújo do Secado Em ritmo de serenca A sentia bonito Quando ela chegou Trazinha o rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para brigar Tive pena do seu prato E disse pode entrar Se me conhecesse Quando ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito O amor Lhe aceitei Um beijo Um pouco mais tarde Ou ela me casei Mais um dia Sem motivos Ela me falou Fui embora Desta casa E do seu amor Fala, Luquinha Cedei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então subiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer E me enganei E me enganei Quando eu dizia Meio uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu E me enganei 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 Legenda por Sônia Ruberti